Baby, eu sou louco por você Se você me deixar, eu posso até morrer Eu posso roubar, eu posso matar Eu posso te dar o mundo um pouco mais Mas se não quiser, me diga logo Porque eu não tenho tempo, tempo a perder Baby, eu sei que é só você Que me faz delirar Noites e dias, dias e noites Isso é só você que me faz Você é fogo, eu sou louco Então venha me desviar Oh, gata, venha me sentiar, baby Gata, eu sou louco por você Se você me deixar, eu posso até morrer Eu posso roubar, eu posso matar Eu posso te dar o mundo um pouco mais Mas se não quiser, me diga logo Porque eu não tenho tempo, tempo a perder Gata, eu sei que é só você Que me faz delirar Noites e dias, dias e noites Isso é só você que me faz Você é fogo, eu sou louco Então venha me desviar Vamos lá Então venha, então Esse é o som da banda Jogo Sujo Está aqui a single dos caras Quando é que foi gravado esse single aqui, Marcio? Esse foi gravado, esse foi gravado então em outubro do ano passado na Marquise 51 Você já tinha trabalhado com o pessoal da Marquise, né? Um tempo atrás, né? Isso, a gente tinha gravado duas músicas antes, que é Gata vem me sentiar e a que só toca rock and roll A Marquise... Todas com a produção do Lucas Henck, né? Pô, o Lucas Henck ataca em todas aí, né? Na banda, é produtor E isso é muito legal, né? Porque acaba também surgindo várias oportunidades, né? Porque também lá tem a Putz Grila, né? Também lá no mesmo ambiente da Marquise, né? O legal é que na verdade ele saca muito bem o som da banda, né? Ele consegue... Consegue pegar o nosso som e conseguir fazer o que a gente gostaria de entregar nas mãos das pessoas Claro Para escutarem, né? Porque às vezes é difícil, né? O que tu imagina tornar realidade na hora da gravação, né, cara? Cara, vocês fazem um som que tem uma influência de Cascaveletes, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, sobre o tributo que vocês fazem a Cascaveletes Mas é um rock... bem nessa onda do rock gaúcho, né? Tu acha que existe esse rock gaúcho? Realmente tem uma característica que a gente pode dizer Pô, esse é um som rock gaúcho, cara? Cara, na verdade o rock gaúcho, ele é... tem bandas, assim, muito diferentes Eu acho que rotular, na verdade, é só mais pra ter uma definição, né? Mas o rock gaúcho é a fuder Uma definição geográfica Eu acho que é só isso, na verdade, só pra juntar na mesma panela A banda é de tudo que é tipo... estilos, né? Entendi Cara, a banda surgiu em Santa Maria Isso Mas aí depois tu te mudou pra Bento Isso, agora a formação é... é lá da Serra Gaúcha Começou então contigo, depois... todo mundo aqui é de Bento Gonçalves E de Carlos Barbosa Carlos Barbosa Inclusive ali na região tem festivais rolando bem legal Tem aquele festival Rock da Estação, né? Isso Que é bem... vocês também fazem... vocês tocam nesse circuito de festivais? A gente tá tentando se inserir Ano passado a gente tocou no festival da Marquise 51, né? A gente tá tentando se inserir Agora a gente tem um festival no início de abril também que a gente vai tocar Lá da... da Escola do Baré, né? O baterista do Cascaveletes, né? Por falar em Cascaveletes, vamos falar no assunto, né? A banda acabou ficando muito popular através do tributo que vocês criaram do Cascaveletes, né? Como é que surgiu isso? Como é que rola ali ao vivo a recepção da galera? Isso, a gente começou então em 2009, né? Com outra formação, né? E a gente começou lá em Santa Maria mesmo, né? Antes das músicas próprias? Não, a gente já tinha os sons autorais Um projeto paralelo à música própria Isso, a gente procura fazer alguma coisa diferente, né? E alguma coisa que... Fazer um tributo, assim, um monte de gente faz e tal Mas a gente, pelo menos, da minha parte, é com bastante amor Porque eu curto muito com as Cascaveletes, né? Por isso que acaba saindo... E com os shows, assim, acabou ouvindo a matéria da Zero Hora Que aumentaram mais os shows ainda, né? Então a gente agora voltou com esse tributo E com uma grande surpresa, que é a participação do Cocaine O Bluesman, que era o tecladista do Cascaveletes, né? Ele tá tocando guitarra com nós, então Ele toca todo o show, né? Na verdade, não é só uma participação Por falar nisso, vocês têm show hoje, né? Isso, isso Hoje tem lá no Divina Comédia, né? Aqui em Porto Alegre E vocês estão com uma agenda boa de shows aí Pra esse início de ano, levando em consideração Que o ano começou depois do Carnaval, né? Isso, é, o nosso ano, na verdade, começou bem antes Mas a gente tá com uma média de um show aí por semana, né? Então tá bem legal Alguns sons autorais Tributo com as Cascaveletes, né? Cara, e esse single que eu mostrei aqui Que é um single e também tem aí, né? Duas faixas bônus O pessoal encontra no show Como é que encontra? E qual é o projeto de fazer um álbum disso? A gente deixou na Marquise também Alguns CDs lá O pessoal pode pegar lá Ou nos shows A gente sempre leva pra galera Então quem pede A gente acaba passando um CDzinho aí Pra galera conhecer o som, né? Legal Quero agradecer a presença de vocês no Radar Dessa quarta-feira E vamos curtir mais uma música Pra finalizar essa participação, falou? Boa sorte aí Vamos nessa Selvagem Você me domina Me arranha todo Não quer que eu saia De dentro de você Me gospe, me lame Me faz acabar Me gospe, me lame Me faz acabar Não quer que eu pare Não quer que eu canse Me faz marcar Por todo meu corpo Me prende, me bate Me faz acabar Me prende, me bate Me faz acabar Oh! O nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem Os vizinhos reclamam Não conseguem dormir Quando você tem o quê? Orgasmos Orgasmos múltiplos Orgasmos múltiplos Orgasmos múltiplos Prende, me arranha O nosso amor é selvagem O nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem 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 Nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem Selvagem O nosso amor é selvagem Selvagem Valeu banda Jogo Sujo E amanhã a banda Jota Quest se apresenta no Bar Opinião A abertura do evento fica por conta do músico Edu Conte Que lança seu EP de TV Mostrando o som dele aqui alguns dias atrás no radar Mostrando o repertório aí O Edu que era advogado e largou essa carreira Para se dedicar somente a música Muito interessante o trabalho dele E no sábado o Jota Quest é a atração cultural do Circuito Verão Sesc Que acontece em Torres a Beira Mar de Graça Era isso então o radar desta quarta-feira vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais um radar ao vivo Esse programa é reprisado às 2h da manhã E quero chamar mais uma vez a atenção Para as pessoas assistirem o radar através da internet Na nossa página no Facebook no radar TV é bem fácil ali Alguns minutinhos antes do programa entrar no ar Vai ali na nossa página em cima à direita Clica ali e assiste o programa ao vivo Porque quem não assiste a TV aberta Somente uma empresa de TV a cabo está transmitindo a TV Então se tu está em casa Pô não vou conseguir assistir a TV Vai lá na internet e consegue assistir na boa a TV Era isso então Para finalizar o radar de hoje A gente curte o clipe da Jota Quest Da música Mandou Bem com a participação do Nile Rodgers Valeu? Até mais!